Olá, o que é a sinusite? A sinusite é a inflamação das mucosas dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçã e rosto, do rosto e olhos. Realizar o exame radiológico é bastante aconselhável com o paciente em posição ortostática para que o médico possa avaliar a real quantidade de secreção acumulada. Se inscreve no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aí embaixo. Um forte abraço!